Eu adoro a decadência e as palavras e quebrar todas as regras... Tá bom, Winnie? Chega, chega. Se não for polêmico, não é interessante. Tá bom. Tá bom é sim? É, eu confio em você. Escreva o que sabe, fantasminha. Droga, eu tenho que ir. Me faz um favor. Se divirta nesse fim de semana, tá bom? Faça um recesso. Vamos descansar se você escrever. Olha aí, eu te vejo na segunda, hein? Tchau, Winnie. Não faz isso. Não me olha desse jeito. Não, eu não fiz isso. Para! Espera, Winnie, não! Senhor Miller, eu adoro a decadência e as palavras e quebrar todas as regras... Tá bom, Winnie? Chega, chega. Tem que sair da mesa dele. Eu não falei desse jeito. Ah, mas você quis dizer isso? Não, eu não quis. Tá seduzindo ele, sua vagabunda. Somos uma boa equipe. Ah, não. Oi. Tô interrompendo? A gente já tava indo. Cadê o Joel? Onde tá o senhor Miller? Ele saiu. Droga. Ou, já que estão aqui, Cairo, achei a sua ideia ótima. E, Winnie, gostaria da sua ajuda. Com o quê? Você pode guardar um segredo? Claro que sim. Eu faço biscoitos. Ele vai fazer o time de beisebol arrecadar dinheiro. E quer que você desenhe o logo. Eu acho isso muito legal. É sério? Adoraria ajudar. Ótimo. Tá bom, vou chamar vocês na hora do almoço. Podemos ver as especificações. Mas, é, acho que seria mais fácil se você me desse seu número de mandar uma mensagem com as especificações. Seria mais rápido. Tá bom. Ótimo. Aí, pode ligar pra mim? Uhum. E agora vai ter o número da Cairo. Que bom. Não tem sinal aqui. Merda. Cairo, provavelmente está no fundo da sua bolsa. Não, eu estava com ele agora há pouco. Olha, é sexta-feira. E ainda estamos aqui. Então, vamos embora, pô. Oh, Winnie. Ah, Boris. Meu celular. Meu celular? Seu celular. Seu celular? Seu celular. Verdade. Ah, tá bom, tá bom. Isso foi o meu danger, danger. High voltage. Amor, vou precisar de só mais um tempinho, tá? Tá bom, mas a gente já devia ter saído há uns quarenta minutos. Ah, eu sei. Se a Amy fizesse a porra do trabalho dela, a gente podia ter ido ontem. Isso não é suficiente. Que bom é essa? Ah, eu espero. Alô? Oi. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Obrigado.